Olá turma aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves tudo bem com vocês né e hoje é o grande dia o dia que muitas pessoas estavam esperando o nosso aplicativo está online e pronto para ser baixado vai ser um novo Marco para quem cria galinhas partir de agora vocês vão ter total controle de todo o seu plantel vai ser um aplicativo muito completo e a vantagem principal é que tá nas nossas mãos todas as alterações que nós precisamos fazer e se porventura houver necessidade nós temos a possibilidade de efetuar essas alterações diferente de aplicativos feitos por terceiros qualquer alteração que porventura precisar fica na mão das pessoas e elas muito são muito difíceis de aceitar qualquer opinião e o nosso aplicativo já está em parte funcionando e eu estou compartilhando com vocês para que vocês também possam juntamente comigo estar testando esse aplicativo para que a gente possa soltar no ar em breve então turma olha só o aplicativo já pode ser baixado pela Play Store vou deixar o link logo abaixo desse vídeo tá ele já tá pode ser baixado para Android e também até semana que vem eu queria que já está liberado para é para iPhone na App Store da Apple olha só vou mostrar agora o funcionamento do aplicativo baixou o aplicativo ovo fácil tá aí o app na na Play Store nosso ícone do aplicativo e ele trabalha por lotes pode ver já tem dois lotes aí vou simular agora uma criação de um novo lote vão colocar ali qualquer nome que vocês queiram para esse lote lote um primeiro lote enfim o nome vocês desejarem e logo abaixo vai escolher a raça vou colocar aí inicialmente a Embrapa como teste e aí a quantidade de aves que vocês adquiriram colocar a senha aqui para poder testar certo e aí quando que essas aves foram nasceram e quando que elas entraram no seu plantel vou dar um exemplo aqui também do início de janeiro um dia depois elas entraram no meu plantel próximo quanto que vocês pagaram por essas aves vou colocar um preço aqui sugestivo tá vocês vão usar a vírgula para poder colocar os preços 5,5 pronto esse lote ele já foi iniciado então as informações estão aí dos lotes sem aves a quantidade de quilo ideal por hoje né para semana e etc a dashboard viabilidade do lote não teve nenhuma perca e aí vocês vão ter esses números sempre atualizados à medida que vocês forem usando o aplicativo aí tô todas as informações do lote quantidade de entrada e etc e vamos para o próximo menu nessa parte você pode adicionar quantidade aí de hoje a saída de aves né se tiver alguma perca morreu uma ave vendeu alguma ave colocou ele já vai atualizando e aí nessa parte você pode colocar o peso das aves para acompanhar para ver como que tá o peso das aves se precisa trocar ração tem que fazer alguma adequação a coleta de ovos nessa parte vocês vão adicionar a medida que forem coletando os ovos vão colocar se o tá bom se o tá sujo e assim vai para fazer um acompanhamento e ver a viabilidade desse lote ver se tá viável ou não medida que forem alimentando as informações eles vão te dando os gráficos de como está sendo e aí já tem pela tabela pelo manual da embrapa já tem uma previsão do que que essas aves deveria estar botando certo e aí cada raça diferente vai ter uma previsão diferente isso aí pode ser alterado no caso seria pela pela equipe né de acordo com o manual da linhagem todos esses dados foram pegos do manual da linhagem certo e vamos ver mais outras coisas aqui alimentação a quantidade de ração que vocês vão colocar por dia e a quantidade de água e a ideal desse lote se tiver qualquer variação vocês podem acompanhar pelos gráficos também olha como é que é bem bacana aplicativo tá muito show gente vocês vão adorar eu tenho certeza disso não existe nenhum aplicativo desse jeito em lugar algum doenças olha só já colocamos algumas doenças muitas pessoas têm dúvidas então algumas doenças quais são os sintomas como tratar como prevenir nós vamos deixar aí algumas dicas também de algumas doenças podendo ser alimentado aí conforme houver a necessidade certo vacinas também de acordo com o que você deu entrada no lote já vai te dar uma sugestão de vacinação e vai te lembrar aí de acordo com as datas que são as vacinas por exemplo vacina daqui a sete dias daqui a 21 dias vai jogar já na data e vamos colocar aí um lembretezinho para te lembrar que essas vacinas tem que ser dadas aí nessa data específica olha só que sucesso muito bom mesmo tô gostando demais desse aplicativo então vai dizer aí o peso médio das aves para dizer qual que é o peso você porventura fazer alguma pesagem e aí vai acompanhando para você ver o que que é o peso ideal da ave quanto que ela deveria estar na média e qual é o peso que você tirou ali e é o peso real da ave certo então tá bem bacana também essa parte para acompanhar para ter um lote homogêneo aí a quantidade de ovos também é tudo certinho já conta com a data quanto que deveria ter colher de ovos até o do final desse lote 2020 próximo menu saída de aves né por descarte por venda etc é mais um outro menu de acompanhamento e olha só muito bacana meu nome de ração para acompanhar o tanto de ação que você tá dando e o tanto que deveria ter nessa parte aí daí vocês quiserem adquirir ovos férteis vai direcionar para o nosso site eu já tô até trocando o site por isso que você não está tava demorando entrar tô lançando um novo site uma nova plataforma e já está no ar funcionando ovos férteis.com.br mas vai vincular também no criatório neves em breve vou lançar e pro criatório neves sobre né o aplicativo quem produzir o aplicativo a nossa amiga também que tá ajudando no aplicativo tem uma equipe por trás disso trabalhando com o aplicativo para poder fazer funcionar e fazer dar certo a dashboard é uma área onde você tem aí falando de todo o seu lote e você pode ter mais de um lote pode ter aí cinco dez o tanto de lotes que você quiser e vai vai ter outras opções também tá no aplicativo não vão ser somente essas aí é o menu inicial que você pode tá lançando seus lotes mais de um lote e você pode trabalhar com todos eles a ideia do aplicativo é vincular mais de um celular mais de um smartphone você pode estar trabalhando com um funcionário pode já trabalhando com outro outro mesmo da família pode estar trabalhando com outro também tá é uma ideia aí tem as raças que já estão cadastradas nós vamos lançar todos os dados aí então eu tô mostrando para vocês como está funcionando aplicativo já vou deixar o link para vocês baixarem aqui e também eu quero um feedback de vocês como vai como vai funcionar esse feedback o aplicativo ele está em fase inicial nós estamos trabalhando com ele né nós estamos tirando os bugs dele etc eu preciso desse feedback para tentar ver se precisa de alguma melhora se tem alguma outra opção que a gente pode incluir de acordo com as dicas que a gente for recebendo de vocês sendo assim o que que como que a gente vai fazer eu vou criar um grupo tá no whatsapp quem quiser participar aí do processo de teste do aplicativo quiser ver como tá ficando quiser passar um feedback para gente o link vai estar logo abaixo podem entrar no grupo e por lá nós vamos receber as dicas somente do aplicativo tá turma e vamos tá passando para os desenvolvedores para eles estarem alterando ou adicionando uma informação ou outra lembrando que é um aplicativo que ainda não está definitivo ele tá em fase de teste nós vamos lançar a versão oficial mais para frente depois nós tirarmos todas as dúvidas e tiver tudo ok vai ter outras versões em breve se Deus quiser para corte para índio gigante e outros tipos de de aves e também para outros tipos de animais também suínos bovinos etc é um projeto que a equipe tá querendo desenvolver também nós estamos há um tempo já trabalhando com esse aplicativo eu já estava um tempo maior conseguia esse parceiro é acelerando esse processo do aplicativo e eu acho que ele tá ficando muito bom eu acho que vocês vão gostar demais certo então lembrando que esse aplicativo ele vai ser um aplicativo para trabalhar com criadores comerciais no caso pode ser criadores também iniciantes ele vai ser para todos mas alguma criação comercial vai ser mais interessante que você vai ter todo um controle do seu lote e você vamos que vocês vão trabalhar com lotes sendo um lote que entrou naquele galpão ali vocês vão ter as informações dele precisou de lançar um novo lote ou outras aves o certo seria lançar em outro galpão e aí vocês vão iniciar um novo lote para tá tendo todo o controle aí de produção de ração dia de saída de aves descarte tudo na palma da mão essa é a ideia certo então provei de não ficar muito longo vamos ficando por aqui espero que vocês gostem aguardo um retorno de vocês nós vamos trabalhar para fazer um aplicativo muito completo praticamente basicamente é o primeiro vídeo aqui no brasil nesse porte tá aqui vai ser em parte gratuito a ideia é deixar o aplicativo é gratuito se tiver uma versão que tiver mais opções talvez ela possa ser paga para custear todo esse trabalho que a gente tem também logicamente mas a ideia é ser um aplicativo gratuito para que vocês consigam aí utilizar em seus criatórios e tem todas as informações na palma da mão é o importante é o que a gente quer fazer então eu aguardo um retorno de vocês vou passar para outros amigos também é youtubers para poder tá ajudando a gente aí a tá divulgando isso aí quem que tiver que tiver vendo o vídeo quiser participar desse projeto para a gente poder tá divulgando para o máximo de pessoas possível para que nós consigamos fazer um aplicativo completo um aplicativo que vai ajudar a todos nós aí nossa nossa criação um abraço turma valeu espero que gostem e eu espero um retorno seus no grupo que eu vou deixar do WhatsApp um abraço e até o próximo vídeo